De repente, o chão que havia abaixo dos nossos pés sumiu. Olhamos para os lados, seguramos onde era possível, tivemos medo, nos recolhemos, descemos as portas e, por fim, abrimos todas as janelas. Descobrimos novas janelas. Acessamos o outro, conectamos vontades, mexemos o corpo no pequeno ou no grande espaço que nos cabe. Abrimos a janela do impossível. Nunca estivemos tão perto de nós mesmos. Nunca tivemos uma relação tão honesta com os nossos desejos e os nossos receios. E quando paramos para, enfim, escutar o que o nosso corpo realmente pedia, ele quis mais a dançar. Ele quis transformar o confinamento em liberdade, a restrição em possibilidade. Ele quis mais. Buscamos novas formas de fazer o corpo pulsar. E demos o valor merecido ao simples fato de respirar. Agradecemos a vida e entendemos a queda como uma chance de aprender a levantar. Abrimos as janelas do tempo. Justamente quando o relógio suspendeu os ponteiros, descobrimos a importância de se ter paciência. E assim, a cada grão de areia que escorre, chegamos mais perto do reencontro. Do toque, do abraço, do peso saindo dos ombros. Quando pudermos nos ver novamente, assim, olhos nos olhos, eu quero dançar com você. Eu quero ver como seu corpo aprendeu a renascer. E que a gente pune, grite, brinde, comemore a habilidade de dançar conforme a música que o universo cantar. Nos vemos em breve, mesmo que não seja já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho